O que é que os malas estão aprontando por aí, Camila? Estão fazendo a festa, viu, Oloares? A gente está numa casa aqui no setor Coimbra, a gente inclusive tem imagens do circuito de segurança que mostra um homem. Só nessa casa aqui onde a gente está, Oloares, ele já conseguiu entrar três vezes e teve também uma tentativa, mas ele acabou sendo flagrado e conseguiu fugir aí de um dos vizinhos. Em uma dessas tentativas, em uma dessas vezes que ele conseguiu entrar, ele roubou a bicicleta, uma televisão e um violão. Nós inclusive temos as imagens aí dele fugindo da casa, levando todo esse material aí, tudo junto. Ele fez até, tentou fazer duas viagens, mas acabou voltando, buscando outros produtos e levando tudo embora. A gente está aqui com a irmã da vítima, que é a Tayla, que vai contar para a gente sobre esses vários furtos que aconteceram aqui dentro da casa. Um deles, inclusive, né, Tayla, tinha crianças aqui dentro da casa. Conta para a gente essa história e boa tarde para você. Boa tarde. No dia 18 do 3, ele entrou pela primeira vez, conseguindo levar objetos. Isso foi numa sexta-feira. No sábado, a gente instalou o alarme. Quando foi na quinta-feira da próxima semana, ele retornou. Com muita tranquilidade, ele conseguiu amassar todas as portas dela, janela. Só que aqui é uma casa fechada e a gente não estava com a chave. Então, ele pegou, conseguiu fugir pelo fundo. Quando foi mais ou menos um mês após, ele tentou entrar novamente. Só que um vizinho viu ele. Ele conseguiu fugir. A gente não sabe se foi um carro que ajudou ele nessa fuga. Fugiu. Quando foi dia 15 agora, minha mãe estava aqui com os meninos e foi buscar um remédio. Coisa de uma rua abaixo. Ele pegou, entrou pelo fundo, os meninos escutaram ele jogando as gavetas no chão. Conseguiu pegar o celular e ligar para minha mãe. Minha mãe, em coisa de um minuto, estava aqui novamente. Ele viu o movimento, veio até a área, visualizou o movimento que estava lá fora de vizinho tentando subir. Conseguiu fugir novamente. E agora vocês registraram o boletim de ocorrência. Vocês ainda estão assustados, estão com medo, porque ele está foragido. A polícia ainda não encontrou esse homem. Não, o nosso primeiro boletim foi dia 22 do 3. Quando foi dia 15, a gente fez um novo boletim de ocorrência. Das outras vezes, a gente passou para a polícia civil, passamos imagens. Tudo que a gente tinha, que a gente conseguiu, a gente passou. E ele está retornando. A questão é porque esse tanto de retorno na mesma casa. Inclusive, eu vou mostrar aqui, Loares, que uma dessas portas aqui, da entrada da casa, está até amassada, que foi onde ele tentou entrar. E uma dessas vezes que ele conseguiu passar pelo portão, ele arromba o portão, é sempre assim, né? Quando ele não entra pelo fundo, ele arromba ali aquele miolinho do portão, ele arranca e ele consegue entrar. Isso, é porque antes não tinha as travas. Da primeira vez, ele entrou super fácil. Como agora tem as travas, da segunda vez que ele voltou, ele ainda tentou arrebentar as travas. Só que aí ele não conseguiu. É onde ele está vindo, pelo fundo. Duas vezes ele já veio pelo fundo. E aí, Loares, ele vem pelo fundo, ele vem passando aqui pelo telhado, para ter acesso aqui a essa parte, para conseguir tentar entrar novamente. Ele conseguiu levar essas coisas da primeira vez? Das outras vezes, ele conseguiu levar mais alguma coisa? Inclusive, quando seus sobrinhos estavam aqui? Não, da primeira vez ele conseguiu. Da segunda, ele tentou arrebentar as portas, janelas. Não conseguiu, porque a polícia chegou bem rápido. Então, ele só ficou aqui dentro mesmo. E da terceira vez, ele começou a vasculhar a casa, tanto que ele jogou tudo no chão novamente. Só que ele não conseguiu levar, porque foi muito rápido. Minha mãe já chegou, minha mãe já começou a gritar e ele correu. E aqui, o pessoal teve que investir nessas travas de segurança no portão, colocou alarme. Mesmo assim, ele parece que é muito despreocupado com isso, né? Desculpa. Ele é muito despreocupado, né? Tanto que ele continua vindo com muita tranquilidade. O alarme se parou, ele ficou mais ou menos 20 minutos aqui dentro. O alarme tocando? Tocando. A gente desativava, ativava novamente e ele andando. Ele andou em todas as áreas. Ele andou no fundo, ele andou aqui na área, né? Que tem aqui. E andou lá na frente. Ele foi até o portão para tentar quebrar o portão pelo lado de dentro. E não é só a casa da irmã da Tayla, viu, Olores? A gente também, ela está me contando que tem um grupo de moradores aqui do setor Coimbra, que um outro morador acabou reconhecendo ele, né? Ou seja, ele está fazendo a festa aqui nessa região. É, ele entrou na minha irmã na sexta-feira. No sábado, ele entrou em uma casa e conseguiu roubar também lá. Não sei se essa casa fez boletim de ocorrência, mas no grupo, não só eles, são vários. Aqui está um muito grande o índice de roubo. Esse tempo atrás, agora mesmo, teve um que estava assaltando mulher de bicicleta, batia nas mulheres, chegava a agredir elas. Então, assim, está muito, muito, muito. Não só ele. Ele está bem forte aqui, ele está entrando em várias casas, sem preocupação nenhuma, mas tem outros também. E é tudo durante o dia. Pois é, inclusive, essas câmaras de segurança que a gente estava mostrando aí, mostra a hora às 3h40 da tarde, viu, Loares? Quer perguntar? Camila, eu queria saber o seguinte, eu estou recebendo muitas denúncias de criminosos que estarem escondendo produtos furtados, onde era a sede da Secretaria de Educação em frente ao antigo materno infantil, ali na Avenida Ianguera, né? A casa dela fica próximo desse endereço lá? Aqui está perto do antigo materno infantil? Tá, o materno infantil é para o rumo do terminal, sim. É porque o Loares está contando para a gente que está recebendo informações de que o pessoal está escondendo produtos furtados nesse lugar. Então, aqui, como ela disse, é bem perto, sim, o Loares é próximo. Pode ser que ele esteja levando esses materiais e até revendendo, né? É, a televisão, né, a gente já sabe onde que ela está. Ela está na região de Trindade. É um fato curioso, inclusive, que vou deixar a Tayla contar, que ele está utilizando um sistema de streaming para assistir filme, viu, Loares? Vou deixar a Tayla contar. Ele é tão tranquilo que você vê a tranquilidade da pessoa que ele continua acessando uma conta de filme e assistindo. Ele assiste filme de madrugada, ele assiste filme de dia, e ele está assistindo normalmente, sem preocupação nenhuma. Nem teve a preocupação de tirar da conta dela. Ele está assistindo na conta da minha irmã. E aí, a irmã dela não está podendo acessar, porque isso está sendo munição, inclusive, para a polícia civil, para rastrear o IP da internet, onde ele está utilizando ali, para tentar localizar esse bandido. Ou seja, o bandido levou a televisão na casa da irmã da Tayla, e está utilizando o serviço de streaming para assistir série, vídeos, está bem tranquilo, enquanto ela não pode utilizar e está com muitos prejuízos, inclusive, tendo que investir em segurança, viu, Loares? E aí, a irmã dela não pode utilizar